Olá, amigos e amigas e todos que por aqui nos acompanham. Quero dizer que eu me chamo Elane, do canal Elane Moraes, e aqui vocês encontram de tudo um pouco. Aqui nesse canal vocês encontram receitas, simples e fácil de fazer, vlogs, passeios na roça. Aqui também tem o principal, a palavra do Senhor Jesus, pregação, louvores. Aqui estou sempre compartilhando algo diferente com vocês. Quero dizer, sejam todos bem-vindos nesse cantinho. E hoje eu trago um vídeo bem diferente. Eu trago um vídeo para falar um pouquinho para vocês de algo que às vezes a gente precisa saber. Mas antes eu quero perguntar para vocês que estão assistindo aí neste momento. Responda você, tem diabetes? Você é diabética ou pré-diabética? Ou você ainda não sabe, tem um bom tempo, que fez um exame. Ainda não sabe se você é diagnosticada ao diabetes ou pré-diabética? Aí você fala assim, pré-diabética, diabetes, né? Tudo a mesma coisa. Bom, pré-diabética para pessoas que têm menos de 125. Você que mediu a sua glicose, fez um exame e deu 125 para baixo, você está no quadro do pré-diabética. E se deu 125, né? Acima já é diagnosticada, né? Como diabete. Então, hoje eu quero falar para vocês, né? Sobre o adoçante. É um açúcar, né? O tipo de açúcar para quem tem diabete e costuma usar. A gente sabe, né? Que o adoçante, assim como o açúcar, não importa se é o açúcar branco, se é o açúcar mascarro, demeral, né? Geralmente tem pessoas que falam, ah, eu uso açúcar mascarro porque ele não prejudica tanto quanto o açúcar, né? Bom, assim como eu estive passando pelo médico, né? E ele falou, né? Que é tudo a mesma coisa. O açúcar branco, o açúcar mascarro. A diferença é que um é branco e o outro é preto, né? E eu esqueci de falar com ele, né? Além de ser um branco e outro preto, né? É o açúcar mascarro, ele é bem mais caro do que o açúcar branco, né? Mas os dois prejudicam muito a nossa saúde. Mas também tem o adoçante, né? O adoçante também sabemos que ele não faz muito bem para a saúde por ele conter muitos conservantes. Mas tem um tipo de adoçante que ele é considerado, né? Durante todos os outros, né? Que tem no mercado. Tem um que ele não é menos prejudicial, né? Que ele tem... Ele é mais natural, né? Tem um líquido e também tem um adoçante em pó, né? Então eu vou mostrar para vocês o que eu costumo usar. Já comprei de vários, até eu encontrei um bom adoçante que ele não amarga. Ele não deixa o gostinho horrível, né? Porque tem um tipo de adoçante que não é muito bom. E tem o adoçante também, né? Que as pessoas geralmente costumam usar muito. E sabemos que não é muito bom. Então a gente coloca umas duas, três gotinhas, né? Mas eu já estou acostumando mais a usar tanto o café quanto o suco, né? Sem adoçante, sem nada, né? O cafezinho amargo e o suco também só mesmo com o sabor do doce das frutas, né? Com o suco de manga, que ele é uma que já é docinha, né? A graviola eu costumo tomar sem colocar adoçante. Às vezes eu na luxonete faço um lanche e já falo que é o meu suco sem açúcar, né? As pessoas às vezes falam assim, mas aqui é adoçante, pois senão é sem nada mesmo, né? Mas às vezes eu carrego um adoçante, né? Dependendo do que for tomar, né? A gente colocava umas gotinhas, mas eu quero indicar pra vocês agora, né? O adoçante que eu costumo usar e que a gente sabe, né? Que muitas pessoas têm usado esse adoçante, indicado até pelo médico, né? Que ele é mais natural, não tem tanto conservante como outras que tem no mercado, né? E também o custo horrível. Já comprei alguns, né? Se está na promoção, aí quando eu fui olhar, né? Só provei e não quis usar mais de ir fora porque é horrível, né? E também a gente sabe que tem dois tipos de adoçante, né? Tem o adoçante que a gente usa pra adoçar o café no suco E também tem um tipo de adoçante que é o adoçante em pó Que marca pra forno e fogão A gente precisa usar pra fazer um bolo É, sem ser uma sobremesa, né? Um mousse Então a gente pode usar, fazer, né? E colocar o adoçante em pó que marca pra forno e fogão, né? Vai fazer uma sobremesa, vai fazer um bolo Então precisa adoçar Então você tem que ter o adoçante certo, né? Pra você usar e não ficar aquela receita, né? Com gosto ruim, amargo Então esse é um tipo de adoçante muito bom Que eu vou estar virando a câmera do celular pra mostrar pra vocês E desde já quero falar, perguntar pra vocês, né? Você que costuma usar o seu adoçante Qual o adoçante que você costuma usar? Fale também no comentário aí qual é o adoçante que você costuma usar Se você usa, já fez uso ou ainda usa Um desses adoçantes que eu vou estar mostrando pra vocês agora neste momento Inclusive o meu acabou, eu fui no mercado hoje E só tem dois lugares aqui na cidade que vende, né? É o Mercadão, o Delicaça Grande e o Rondel que vende, né? Eu quero dizer primeiro que eu não estou fazendo propaganda de nada Não estou vendo nada pra isso Só apenas quis passar umas dicas pra vocês, né? E tem muitas pessoas hoje diagnosticadas com diabetes E precisa, às vezes, de algumas informações Sabemos que tem dois tipos de diabetes, né? O tipo 1 e o tipo 2, né? O meu, né? Está no quadro do pré-diabetes Mas eu estou me cuidando o máximo É... Está genética Minha família é genética, né? Muitas pessoas, né? Têm diabetes Então... Estou me cuidando o máximo Às vezes é difícil Porque eu soube que eu gosto muito de doce Mas a gente tem que se cuidar o máximo Então chega, né? De falar muito E vamos mostrar o principal Que é o adoçante Então acompanha comigo aí Então, pessoal Quero mostrar pra vocês aqui O primeiro adoçante Esse aqui é o que eu já usei E não foi aprovado Ele não é muito bom Eu sei se alguém de vocês usa Faz esse adoçante ou já usou Esse aqui é o adoçante forno e fogão Que você usa pra fazer um bolo A sobremesa Às vezes adoçar uma vitamina Ou a fazer um pudim Já precisa ir no fogo Um bolo, alguma coisa assim Aí precisa adoçar Então, tem que dizer O adoçante forno e fogão Daqueles de gostia eu não sei Então, ele veio com essa colherzinha De medida Eu reutilizei a embalagem Que eu achei muito legal Mas esse daqui Ele não é muito bom Ele pode ter muitos conservantes Não é muito bom pra saúde Então, os médicos mesmo falam E nem todo tipo de adoçante Ele é bom pra o consumo Então, esse daqui Ele deixa um gosto horrível na boca Amarga muito Muito mesmo Então, eu usei uma Onde com as duas vezes só Porque não tinha outro Mas depois Não deu pra continuar usando Então, esse daqui Não está aprovado Não é muito bom E tem esse daqui também Que eu já usei Ele ainda é É melhorzinho Ele marca com estévia Mas não é 100% estévia Mas ele é Não deixa o sabor tão ruim na boca Bom pra fazer bolos Pra fazer uma sobremesa aí Precisa aí o forno e fogão Então, tem que ser o adoçante Forno e fogão Mas, se aí Se precisar Adoçar o café O chá O suco Então, eu super indico Aqui O adoçante Sim, do centro estévia Esse aqui Dá a tampinha verde Com certeza É o melhor Dessa marca aqui Línea Então, ele é muito bom Não deixa o gostinho ruim na boca E ele aqui Ele é De todos Que vocês já viram falar Esse aqui Ele é o mais natural Ele é feito Extraído da planta Chamada estévia Então, ele é muito bom mesmo E, pra fazer aquele bolo Você gosta de comer aquele bolinho Ou quer fazer um bolo O que diz que o diabético Pode comer bolo Pode, sim Mas, feito Né Com Adoçante Você vai adoçar Vai fazer o monguzá Quer fazer o arroz doce Então Não pode ficar sem comer O que você gosta Então O melhor está aqui O adoçante Ele é o adoçante natural Dietético Xilitol Ele é muito bom Procurei em muitos lugares Até encontrei Só tem dois mercados Que vendem Esse adoçante Xilitol Muito bom Você já deve ter acompanhado Muitas receitas Aí local No Youtube E você deve ver Muitas pessoas Fazendo É muito caro Não ser na sua cidade Se você faz O adoçante Se você faz uso desse Adoçante Se você já comprou no mercado Em farmácia Procurei Só tem dois lugares Aqui que vendem E o preço dele é bem alto Mas vale a pena Vale a pena Ele é muito bom Não deixa que ele goste horrível Na boca Que ele goste amargo Ele é como se fosse o açúcar Mesmo Ele é bem natural Muito bom Mesmo Eu uso muito eles Para fazer a sobremesa Às vezes um bolo Então Esse aqui Acabei de comprar Que tinha acabado Nem abri ainda A embalagem Vou abrir com vocês Para vocês verem Ele não vem muito cheio E Não dá nem para passar um mês Se for fazer muitas coisas Mas vale a pena Vale a pena É muito, muito bom mesmo E às vezes você dá para escolher uma coisa doce Mas não pode Usar o açúcar Então Temos que Saber o que usar Está bem lacrado aqui mesmo Mas Dá para abrir Vamos ver Não vemos que cheio Tão caro E olha só Dá para ver aí E está Mais da metade Né Ó Devia ser aqui Né Transbordando Mas Está bem aqui Ó Então Eu uso ele Naquilo que mais precisa mesmo Mais importante Que precisa adoçar Para não acabar muito rápido Né Mas muito bom Então pessoal Vocês Me dizem aí Qual adoçante vocês Costum usar Super ingipo Adoçante De gotinha Sempre De steve Da tapinha verde E o adoçante forno fogão Chilitol É o melhor Eu falo isso por experiência própria Porque eu sempre estou usando Esse produto Não deixa faltar Acabou Fui logo comprar E Que Deus abençoe a cada um de vocês Se cuidem Faça sua dieta Seja sempre medindo aí Para ver como é que anda A sua glicose Como está o seu grau aí É E não esteja muito alto Faça tudo bem Remédios naturais Usa o chá Das folhas de graviola Que é muito bom mesmo Não quer dizer que vai Ah Vou tomar o chá da graviola Ela me indicou Vou ir lá Assistir o vídeo dela Vou acabar O meu diabetes Não Vou ajudar Controlar mais E é algo natural Não prejudica E Nada de Querer comer tudo Que vem pela frente Vamos saber O que a gente vai usar E Que Deus abençoe A cada um de vocês Saúde Para todos nós E que Deus abençoe A cada dia mais Muito obrigada Por ter você aqui comigo Um abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tamo juntos Qualquer novidade Ou que algo diferente Estarei compartilhando Com vocês E compartilhe o meu vídeo Se puder Com amigos Familiares Deixe o seu like Se não deu ainda Então vamos juntos Nessa corrente do bem E um abraço E fique com Deus E um abraço E um abraço E um abraço E um abraço